Olá, boa noite. Boa noite. Deputados discutem projeto de lei que garante ao Estado negociar a antecipação de 300 milhões de reais em futuros impostos da General Motors. E a repercussão do caso Bastejo, infeção agitada na Assembleia. Chuva forte na avenida Nilo Peçanha. Um problema sem solução faz porto-alegrenses acumularem prejuízos. Ciclovia a passos lentos. Debate sobre o plano da capital traz um novo olhar para a batalha entre ciclistas e carros. Comunidade e poder público combatem juntos a criminalidade em agudo na região central. Cresce a produção e o consumo de cervejas artesanais no Estado. E voluntários se unem para dar um dia melhor a moradores de rua. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. Um sistema de monitoramento tem ajudado a melhorar a segurança em agudo no centro do Estado. As ocorrências policiais diminuíram mais de 30% no município desde que o sistema foi implantado. O projeto da Polícia Civil, financiado por empresários e entidades, ainda deve ser ampliado. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Olhando assim, uma cidade limpa, bastante calma, com 17 mil habitantes. 7 mil moram no meio urbano e os outros 10 mil preferem uma vida ainda mais tranquila no meio rural. Desde julho de 2010, Eduardo Machado assumiu a Delegacia de Polícia Civil de Agudo. Ele conta que antes do caso Daniela, a jovem com 19 anos estuprada e morta em julho de 2012, depois de sair de um clube da cidade, falava da necessidade de instalar câmeras de monitoramento. Visando otimizar não só o trabalho preventivo realizado pela Brigada Militar, mas também facilitar as investigações das ocorrências policiais por parte da Polícia Civil. Nós entendemos que cada câmera se constitui no olho de um policial militar, atuando 24 horas por dia. E isso certamente traz uma inibição para aquele indivíduo que quer praticar o delito. O trabalho começou com oito câmeras instaladas na Avenida Concorde. Neste primeiro investimento, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Agudo, a CISA, foi a principal responsável pelo investimento e conscientização junto dos empresários. Começamos pequenininho, foi um projeto que a gente pagou para ver, mas investimos. Pelos casos já que aconteceram aqui na cidade, resolvemos investir e está dando certo. Aqui na central, são armazenadas as imagens das 38 câmeras instaladas no município. O trabalho da Polícia Civil já atingiu 60% do projeto do delegado Eduardo. Agora o objetivo é a construção da nova sala para a central de vídeo monitoramento contar com o sistema 24 horas. Cada ano nós temos uma definição de ampliar alguns pontos. Esperamos que no ano que vem possamos continuar ampliando esses pontos. Temos já uma comunidade aqui do interior, do município de Agudo, que também está fazendo esta parceria. Nós tivemos uma redução de aproximadamente 30%, 40% das ocorrências policiais na área monitorada. E os outros 60%, os crimes que porventura foram praticados na área monitorada, nós temos um índice de esclarecimento próximo a 90%, graças ao sistema de vídeo monitoramento. Um convênio com o governo do estado prevê a instalação de mais 19 câmeras e uma placa como esta em cada um dos pontos monitorados dentro de 5 anos. A Receita Federal apreendeu 44 quilos de cocaína em operação na RS-122 em Portão. A droga, dividida em pacotes de 1 quilo, estava escondida no tanque de uma caminhonete. O veículo era conduzido por um casal e vinha da fronteira do Brasil com o Paraguai. A ação, ocorrida na noite de segunda-feira, teve apoio da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Estadual. O Plano Cicloviário de Porto Alegre, que já tem 28 quilômetros construídos, pretende melhorar a mobilidade urbana com a construção de 400 quilômetros de faixas para ciclistas. Em outras cidades do mundo, a discussão sobre mobilidade urbana também é um desafio. O assunto foi tema de uma conferência durante o Fronteiras do Pensamento. As faixas para bicicletas mudam o visual e a relação das pessoas com a cidade. O espaço é ocupado não só pelos ciclistas, mas também por gente que pratica outros esportes. Porto Alegre começou a implantar as ciclovias em 2009 e, aos poucos, vai se reorganizando na busca de espaço para a faixa vermelha. Nós temos feito um trabalho, principalmente de fiscalização e também de educação, para que o convívio entre o veículo e o ciclista possa ser um convívio amistoso e aceitável. Entre outros trechos entregues recentemente, está a primeira parte de 550 metros da Avenida Érico Veríssimo. Em breve, os ciclistas que hoje trafegam pela Avenida Nilópolis também estarão mais seguros na ciclovia, que está sendo finalizada. A EPTC espera completar 35 quilômetros de ciclovia até o final deste ano. Numa cidade abarrotada de carros, a discussão sobre mobilidade urbana é permanente. E é sobre isso que a ex-secretária de transporte de Nova Iorque veio conversar no projeto Fronteiras do Pensamento. Janet Sadiq Khan conseguiu dar nova cara para a maior cidade americana. Foram inseridos novos espaços dedicados não só à bicicleta, mas às pessoas. Nos lugares transformados em praças e onde se priorizou outros meios de transporte, a economia melhorou. Para ela, a mudança não foi fácil, mas em poucos anos, os nova-iorquinos começaram a ter um novo olhar sobre a cidade. O incrível foi perceber a mudança na cultura. Seis anos atrás, quando a gente falava em remover os carros da Times Square, todos diziam que era uma loucura. Mas essa transformação na cidade deu mais opções para as pessoas andarem. Agora, as pessoas podem deixar as chaves do carro em casa. A urbanista mostrou imagens de Porto Alegre durante a apresentação. E disse que o projeto de formar 400 quilômetros de ciclovias é ambicioso em relação ao tamanho da cidade. Mas que ao andar por aqui, encontrou condições favoráveis para que isso se torne realidade. Os porto-alegrenses esperam que ela tenha razão. Mobilização em defesa do meio ambiente. Porto Alegre realiza no próximo domingo, no Parque da Redenção, a Marcha Gaúcha pelo Clima, confirmada hoje pela Prefeitura. O ato ocorre a partir das 11 da manhã. Faz parte da preparação para a Conferência Internacional do Clima, que começa semana que vem na França. Ativistas defendem o compromisso com uma energia 100% limpa e esperam que a COP21 viabilize um plano de combate ao aquecimento global. O tempo continua firme nesta quarta-feira no sul do estado. Sol com algumas nuvens e temperaturas amenas em Bagé, máxima de 22 graus. Em Pelotas, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. Faz 18 graus ao amanhecer. No litoral sul, dia de sol com nuvens. As rajadas de vento chegam aos 28 km por hora, máxima de 23 graus em Rio Grande. E veja ainda nesta edição, o tirão desenvolve ações para moradores de rua na capital. E a seguir, os problemas da Avenida Nilo Peçanha, toda vez que chove forte em Porto Alegre. Nós já voltamos. A instabilidade segue em parte do norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva em Caxias do Sul. Mínima de 16 graus. Sol com algumas nuvens e temperaturas em elevação no Planalto. Em Passo Fundo, máxima de 29 graus. Clima parecido em Nijuí, onde as marcas chegam aos 31 graus. Incentivo ao turismo. Foi assinado o contrato que prevê a destinação de 300 mil reais para criar a Rota dos Butiazais, entre as cidades de Tapes e Barra do Ribeiro, na Costa Doce. O percurso vai passar por fazendas e pequenas propriedades de agricultura familiar da região. Além de gerar renda, o programa turístico quer valorizar a cultura e preservar a biodiversidade do bioma pampa. Uma oportunidade para os jovens pensar em uma cidade mais humanizada. Há seis anos, o Fronteiras da Educação promove bate-papos que ajudam os estudantes a refletirem sobre os problemas da atualidade e possibilidades para o futuro. Como viver com qualidade nos grandes centros urbanos? Como manter a criatividade e a humanidade no ritmo acelerado das grandes capitais? Essas e outras questões estiveram em debate no Fronteiras da Educação. O projeto pretende estimular a reflexão sobre a cidade para as pessoas. O professor e consultor Marcelo Quinan trouxe a experiência de quem viveu em grandes centros urbanos no Brasil e no Japão. Justamente por serem grandes aglomerados, você se conecta com mais oportunidades. Então, dependendo do que se quer, sim, você consegue encontrar isso em grandes centros. Eu costumo dizer que uma grande cidade, até maior do que Porto Alegre, uma grande cidade como São Paulo, pode ser qualquer cidade que você queira. Basta você montar a cidade que você precisa. Em suas seis edições, o Fronteiras da Educação já recebeu 25 mil alunos da sexta série do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio. Nessa edição, cerca de 1.200 alunos participaram do encontro e refletiram sobre a cidade, seus problemas e soluções. Muita gente está deixando de andar de carro para ir de ônibus para o serviço, que é mais barato. O ônibus está caindo aos pedaços, está muito cheio, a passagem está alta. O projeto Fronteiras da Educação é um derivado do Fronteiras do Pensamento, mas voltado para os estudantes das escolas públicas do município. É uma parceria entre a URGS e a Secretaria de Educação de Porto Alegre. A gente vem com recurso audiovisual, com filme, com documentário, com trechos de palestras dos conferencistas, né? E a gente tenta trazer, então, essa grande reflexão para esses alunos, né? Através de uma aula, assim, que é uma aula também com uma dinâmica diferente. As escolas Timbaúva e Antônio Júdice receberam um prêmio por terem tido o maior número de estudantes participando de todas as edições do Fronteiras da Educação. Melhoria na acessibilidade do transporte coletivo. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, recebeu 18 novos ônibus adaptados para deficientes físicos. Os veículos custaram mais de 5 milhões de reais, investimento feito pelas empresas que operam o serviço. Com isso, subiu para quase 40% o percentual de acessibilidade no transporte público do município. Segundo a Prefeitura, 2% dos passageiros têm algum tipo de deficiência. Tempo firme nesta quarta-feira no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol com algumas nuvens, máxima de 28 graus. Clima parecido em Santa Maria, onde a umidade do ar chega aos 99%, mas não chove. Mínima de 15 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com pouca nebulosidade. Máxima de 28 graus. E assista no próximo bloco. Um dia melhor para quem mais precisa. Ação de voluntariado leva serviços a moradores de rua. Voltamos em instantes. A quarta-feira segue com temperaturas amenas no leste do estado. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com poucas nuvens. A máxima chega aos 25 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, que vai ter névoa ao amanhecer. Mínima de 16 graus. No litoral norte, sol e pouca nebulosidade. As rajadas de vento atingem os 24 quilômetros por hora. As temperaturas chegam aos 24 graus em Tramandaí. Superlotação restringe o atendimento em duas emergências da capital. No Hospital Conceição, 135 pacientes estão internados em um espaço com capacidade para apenas 64. No São Lucas da PUC, são 28 pessoas para 13 vagas. Por isso, as instituições estão recebendo somente casos graves. O Clínicas também está muito superlotado, com o triplo da capacidade. Mas o atendimento não foi restrito no hospital. O consumo de cervejas artesanais cresce em todo o país. E aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente. Vários polos cervejeiros vêm se consolidando nos últimos anos. Em Caxias do Sul, na Serra, novos bares e indústrias têm surgido na cidade. Acompanhando a expectativa de aumento na procura por essas cervejas especiais. É o que você confere na reportagem da TV Caxias. Guilherme começou a consumir este tipo de cerveja há cerca de seis anos por curiosidade. E segundo ele, desde então, não troca cervejas artesanais por nenhum outro tipo. A cerveja artesanal, depois que tu entra no mundo dela, tu não quer mais voltar. Elas são cervejas muito melhores de tomar, um sabor melhor, um aroma melhor. E existem muitos estilos. A maculada tem seis, sete estilos diferentes. E todos eles muito bons. E cada um harmoniza com determinada comida, ou com período. Ou com o que a gente está fazendo. Então, sempre ter a cerveja certa, no momento certo. Conforme o sócio proprietário da cervejaria, os clientes procuram qualidade e não quantidade. E foi para atender esta demanda que eles criaram a marca de cerveja artesanal. Quando a gente buscou, o nosso diferencial é de produzir cervejas que agradassem esse público e que buscava um aroma especial, um gosto especial numa cerveja. Acredito que essa ideia de cerveja especial, ela tomou gosto pelo sabor da cerveja. Então, quando a gente busca beber algo melhor, a gente busca por essas cervejas especiais que têm agradado o grande público. A gente tem uma expectativa de crescimento, porém mantendo essa qualidade. Então, esse é o grande desafio das cervejarias hoje. Manter a qualidade de produção, mesmo em grande escala. A cerveja, criada há três anos em Caxias do Sul, começou a ser produzida em uma pequena cozinha. E hoje, são cerca de 8 mil litros feitos por mês. As chamadas cervejas especiais, que reúnem as artesanais, importadas e industriais da categoria premium, ocupam hoje 5% do mercado brasileiro. E a expectativa é que esse número dobre nos próximos cinco anos. Prova de que os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes quando o assunto são produtos diferenciados. Consumidor de cervejas artesanais, Thiago é sócio-proprietário de um bar em Caxias do Sul. E ele garante que a procura pela bebida tem se intensificado. Eu acho que o mercado de cerveja artesanal está crescendo a cada dia. Hoje, a gente abriu um bar em Caxias com 10 torneiras de chope artesanal. E está tendo uma saída muito boa de várias marcas, priorizando um pouco as cervejas locais, diferenciando um pouco da parte mais industrializada das cervejas e priorizando, então, a cerveja artesanal, ela feita com qualidade. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul é a primeira instituição da capital a receber o selo de acessibilidade plena. O certificado, entregue hoje pela Prefeitura, é concedido a quem garante a mobilidade de pessoas com deficiência. Rampas e pisos táteis estão entre as estruturas que facilitam o deslocamento. Outros 30 estabelecimentos receberam o selo de acessibilidade básica parcial. E foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa, por 35 votos a 14, o projeto de lei que altera o Fundo de Fomento Automotivo. É com a mudança, a montadora General Motors deve antecipar o repasse de 300 milhões de reais ao Estado. Verba que será usada para o pagamento dos salários de novembro dos servidores do Executivo. A sessão começou com a leitura da carta de renúncia de Bacégio. A expectativa era que os deputados, então, apreciassem a cassação do parlamentar do PDT. Ao invés disso, passaram a votação do projeto, que dá desconto em impostos devidos pela GM, para que o pagamento seja antecipado. O governo diz que precisa do dinheiro para completar a folha de pagamento do mês de novembro do funcionalismo. Nós estamos fazendo uma venda futura de recebíveis para hoje, em tese para pagar coisas do passado, né? Mas a situação financeira que o Rio Grande atravessa é fundamental para nós termos viabilidade e poder pagar a folha neste mês de novembro. Já a oposição afirma que para receber 300 milhões de reais em impostos agora, o Estado vai abrir mão de 377 milhões. Nós temos aqui um claro exemplo de renúncia fiscal. Então, quando o governo apresenta um projeto de renúncia fiscal como esse, e que envolve o futuro do Estado até 2035, não há como apoiar. O governo abre mão de uma receita de mais de 300 milhões de reais. E agora nós vamos até a Assembleia Legislativa com novas informações, falar ao vivo sobre as votações desta terça-feira, por telefone com a repórter Lizelle Félix. Boa noite, Lizelle. E como está a situação das votações, a repercussão dessas votações aí na Assembleia? Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. Aqui na Assembleia, foi aprovado o projeto, como nós vimos na matéria, que antecipa 302 milhões de recursos da GM ao Estado. Foram 35 votos a favor e 14 contra. Esse valor deve ser usado para o pagamento do funcionalismo. Sem essa antecipação, os recursos deveriam ser pagos em 20 anos. A definição dele já tem definição? Como, Dalva? Desculpa, tu pode repetir a pergunta? Sobre o caso do deputado Basségio, a cassação do mandato dele já foi definida? Está sendo apreciada pela Assembleia? É isso que está acontecendo nesse momento por aqui, Dalva. Os deputados se pronunciam sobre a cassação do pedifício Basségio. Como a gente viu aí na matéria, ele teve a carta de renúncia lida logo no início da sessão de hoje. Agora, os companheiros de partido, como o Silvio Simone, o Marlon Santos e o Enio Bassi, se reversam na tribuna para avaliar como foi o processo que levou a essa renúncia. O Enio Bassi comentou que os fatos contra Basségio são graves, mas que o principal é manter a boa imagem da casa. Agora, há poucos instantes, também, o presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, comentou o caráter inédito da situação. A cassação, lembrando que a cassação só será oficializada quando ela foi publicada no Diário Oficial. Nesse momento, o presidente da casa, Edson Brum, retoma aqui a votação e deve sair dentro de alguns instantes sobre a cassação, então, do deputado pedifício de hoje do Passégio. Muito obrigada, Lisele. E agora vamos ver como fica o tempo na região oeste para amanhã. A quarta-feira vai ser de tempo firme no oeste do estado. Na fronteira, dia de sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, a umidade do ar chega a 92%, mas não chove. Mínima de 16 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol e pouca nebulosidade. As temperaturas continuam subindo. A máxima chega aos 33 graus. Dia de sol com poucas nuvens, também em Alegrete. A mínima lá vai ser de 15 graus. Depois da tempestade, pode vir o ressarcimento. Pessoas que tiveram danos materiais por causa das fortes chuvas que atingiram a capital, agora buscam seus direitos na junta administrativa de indenizações. A maioria dos pedidos é motivada por danos causados por buracos em via pública, queda de árvores e alagamentos. A prefeitura reconhece que os problemas nas avenidas Teixeira Mendes e Nilo Peçanha, por exemplo, existem há mais de 30 anos. O buraco aberto durante o temporal na avenida Nilo Peçanha dá a dimensão do problema. O carro de Michele caiu perto dali. Foi muito rápido. Em questão de dois minutos, a água subiu um metro e meio. Quando eu vi, ele estava flutuando. Ele veio, a força da água puxou o carro. Ele veio de ré da árvore. Ele levantou, subiu a calçada, boiando na água. E passou por esse espaço aqui, onde não tem a proteção, onde não tem guarda-reio. Sob o gradeado, passa o arroio Areia, que percorre 14 bairros na zona norte da capital. Para resolver o problema de enchentes, o município prevê a ampliação do sistema de macro-drenagem na região. 100 milhões de reais foram liberados pelo governo federal. Mas o edital de licitação feito pela prefeitura para a contratação da empresa que irá executar a obra foi suspenso. Em virtude do ajuste do orçamento sobre a questão da desoneração da folha de pagamento das empresas. Então, o DEP está fazendo esse ajuste sobre a questão da desoneração da folha. Esse ajuste está em elaboração, está já em fase de ser entregue, para a gente reabrir a licitação das obras necessárias. Além do arroio Areia, a bacia do arroio Moinho, na zona leste, e casas de bombas também receberam recursos do PAC. Que tipo de dano causou, vamos supor que seja um pneu que estourou num buraco, né? A pessoa vai juntar a carteira de identidade, o certificado de propriedade do veículo, né? Para comprovar que o veículo é seu. E junta três orçamentos. Se ela já fez o reparo, ela vai juntar a nota fiscal. Conforme dados da junta, em 2014, as indenizações chegaram a quase 203 mil reais. Somente de janeiro a setembro deste ano, já foram pagos cerca de 60 mil. Foi lançada hoje no Estado a campanha Papai Noel dos Correios. Este ano, podem mandar cartinhas com pedido de presente apenas crianças matriculadas na rede pública de ensino, ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. A ideia é presentear os pequenos mais carentes. Quem quiser apadrinhar uma criança, pode procurar uma agência cadastrada até o dia 12 de dezembro. Em Porto Alegre, ela fica no centro. E hoje foi um dia de cidadania na zona leste de Porto Alegre. Profissionais voluntários se uniram no Mutirão do Bem, para oferecer vários serviços a moradores de rua. A iniciativa é voltada para o Projeto Filhos, que acolhe e dá assistência a adultos em situação de vulnerabilidade social. Amigos que cantam uma nova vida. Através do Projeto Filhos, histórias de pessoas que acabaram morando na rua, muitas vezes por causa das drogas, começam a ser reescritas. Jeremias tem só 26 anos. Perdeu a mãe muito cedo. Não conheceu o pai. Depois de 9 anos, perdido na droga, na criminalidade, estamos aí, um ano já perseverando, crendo mais ainda na vitória. A vitória está bem perto. Eu tenho um filho, se chama João Victor, e o meu sonho é estar com ele comigo, na minha casa. O projeto é ligado a uma igreja evangélica pentecostal, que fica de portas abertas para quem quiser ajuda. Almoço, café, é banho, é roupa, é o dia todo. Se eu for deitar à meia-noite, às vezes já estou deitada e o pessoal está chamando. Dia de chuva, então, não temos horas. Eles batem até 3, 4 horas da manhã e eu atendo pela janela, dou roupa para eles pela janela, mas atendo. O mutirão do dia do bem aproveitou o vínculo de dezenas de moradores de rua com o projeto e também divulgou as ações em albergues da cidade. Os profissionais voluntários prestam serviços que estas pessoas, em geral, têm dificuldade de acesso. Atendimento psicológico, propostas de emprego, assessoria jurídica, desde questões simples como um documento, até dúvidas previdenciárias, trabalhistas. Seu Osni deu adeus ao cabelo cacheado para sair com um novo visual. Quanto tempo fazia que não via uma tesoura? É, eu relaxei agora, acho que uns meses. Agora está bonito, hein? É, não dava assim, apavorado. Nós, como profissionais, que a gente pode, de alguma forma, doar, se doar e fazer o bem ao próximo, acho que isso não é só nós, advogados, mas acho que todas as áreas, todas as profissões, as pessoas que possam, de alguma forma, tirar uma horinha, tirar uma meia hora, que seja no mês, para fazer alguma atividade em prol, em bem do próximo, quem mais ganha com isso somos nós. E antes de encerrar, uma última edição. O deputado Diógenes Bacégio, do PDT, acaba de ter o mandato cassado por 46 votos a zero. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.